A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, os anões a rebolar aos trambolhões Pareciam ser milhões, afinal era só um ou dois Eu atropelei o Pai Natal, mas por pouco nem lhe acertava Tive-lhe subir um passeio, para lhe dar uma porrada mesmo em cheio Eu atropelei o Pai Natal, projetei-o pelo ar uns metros Há sempre algo que me anima, quando o Natal se aproxima Ai, o que é que eu fiz? Se não o matei foi por um tris Talvez eu não tenha visto quem é que o atropelou Talvez se levante e diga Talvez se levante e diga Agora o Pai Natal já não desce pela chaminé Está de baixo há um ano, passa a vida no café Vamos ter de comprar os nossos próprios presentes Também há o Jesus, mas isso é só para os crentes Ai, o Jesus, que um dia nasceu em Belém Os feios sem sangue na cruz Não podem entregar prendas a ninguém Eu atropelei o Pai Natal, mas por pouco nem lhe acertava Tive de subir um passeio Para lhe dar uma porrada mesmo em cheio Eu atropelei o Pai Natal, projetei-o pelo ar uns metros Há sempre algo que me anima, quando o Natal se aproxima Eu atropelei o Pai Natal, mas por pouco nem lhe acertava Tive de subir um passeio Para lhe dar uma porrada mesmo em cheio Eu atropelei o Pai Natal, projetei-o pelo ar uns metros Há sempre algo que me anima, quando o Natal se aproxima Quando xa me inspirou da minha viola Eu atropelei o atropelei o Pai Natal Pois é, se feria a tua intenção Isto ele tá 1,0, 3 a de auto A terra liberaucking é Fundação Turatos pode se juntar de cima Àsliśmy sombra Oh, oh, oh.